Olha, uma operação desencadeada pela Polícia Civil prendeu uma organização criminosa especializada na venda de drogas sintéticas na região de Aracatuba. Vitor Moretti está acompanhando tudo desde a madrugada e agora ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Eu falo ao vivo aqui da Central de Flagrantes de Aracatuba e neste momento os últimos presos estão sendo ouvidos. A operação já terminou com um saldo de seis pessoas presas em flagrante. Cinco aqui em Aracatuba e uma em Penápolis. Porque, como você disse, essa organização criminosa foi descoberta e atuava em Aracatuba, Birigui e Penápolis. E desde cedo nós estamos acompanhando aqui na cidade de Aracatuba essa operação, Mercado dos Sonhos, né? Porque os integrantes dessa quadrilha faziam a venda pela internet, no mercado negro da internet. E nós acompanhamos a movimentação de 80 policiais civis desde as primeiras horas da manhã. Vamos conferir agora a reportagem completa. Com exclusividade, a equipe do SBT acompanhou as buscas na casa de dois jovens de 20 anos no bairro Guanabara, zona sul de Aracatuba. Eles são investigados pela operação Dream Market, Mercado dos Sonhos em português. As buscas duraram 30 minutos. O grupo de operações especiais vasculhou todos os cômodos da casa. Foram encontrados pinos com cocaína, maconha, dinheiro e anotações do tráfico. Os dois foram presos em flagrante. 24 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em Aracatuba, Birigui e Penápolis, no noroeste paulista. 80 policiais civis participaram da operação. A operação só foi possível a partir de outubro deste ano, quando a polícia prendeu Diego Rodrigo Lédio Alves, apontado como um dos principais integrantes da organização criminosa que distribuía drogas sintéticas na região. Durante as investigações, a polícia civil descobriu uma organização criminosa que atuava aqui na região de Aracatuba. A droga era comprada dos Estados Unidos e também de países da Europa. Chegava em Joinville, Santa Catarina e depois era distribuída para cidades como Aracatuba, Birigui e Penápolis. E tudo feito pela internet. Eles vendem em toda a região, eles fazem a venda pessoal nas festas e também fazem a venda até mesmo pela internet, através de redes sociais, WhatsApp, Facebook, até mesmo pelo Mercado Livre. E de uma forma até descarada. Isso aí chamou a atenção nossa. Outras quatro pessoas também foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Celulares e computadores foram apreendidos. Agora, a polícia civil vai tentar identificar outros integrantes da quadrilha. Esses telefones que foram apreendidos agora serão periciados e as investigações irão continuar. Obviamente, outras pessoas serão identificadas também como vendedores dessas drogas. Pois é, eu continuo falando ao vivo aqui da central de flagrantes. Esses presos, eles vão passar por uma audiência de custódia no fórum aqui de Aracatuba amanhã de manhã. Aí o juiz vai determinar se mantém a prisão preventiva desses suspeitos ou se faz a liberação. E como o doutor Getúlio Nardo, responsável aí, o porta-voz da polícia civil, disse na reportagem, esses presos agora, eles vão fornecer dados. Porque hoje foram apreendidos muitos celulares, muitos computadores, a fim de tentar identificar outros integrantes da quadrilha. Por enquanto, a polícia já identificou 20 pessoas que atuavam aqui na região de Aracatuba. Os seis presos de hoje vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Podem pegar se condenados de 5 até 15 anos de prisão.